Voltamos, minha gente, e agora nós vamos lá pra... Antes de eu ir pra Campo Grande, coloca a imagem pra mim, mostra na tela aí, olha só essa imagem que impressionante, minha gente. Uma piscina saiu voando durante um vendaval e por muito pouco não acertam ali os veículos, olha só. Por muito pouco não acertou o veículo preto ali, ó, que por pouquíssimo conseguiu acelerar um pouquinho ali e o branco conseguiu dar uma resinha e não foram atingidos por essa piscina. E esse material, apesar de ser fibra, né, apesar de ser uma espécie de plástico e tudo mais, nesse tamanho aí não é leve, ele é pesado. Se tem uma pessoa passando nessa calçada, por exemplo, nesse momento, olha, poderia, sem dúvida, a gente estar noticiando aqui uma tragédia. Deixa eu conversar agora com a Lorraine, lá da Rádio CBN. Oi, Lorraine, tudo bem? Bom dia, que susto danado. Essa piscina saiu voando assim do nada. É isso, Rúdi, um susto danado, viu? Na verdade, não foi assim do nada, não. Essa imagem é o destaque que a gente traz hoje, vem lá da região norte do estado de São Gabriel do Oeste. São imagens da câmera de segurança de uma loja de materiais de construção que mostram o momento em que uma piscina voa com o vento e vai parar no meio da rua. Essa piscina de fibra estava exposta em um estabelecimento que trabalha com a venda desse item e, como nós podemos ver nas imagens, por pouco, os carros que passavam pelo local não foram atingidos. Também tivemos aí a sorte de nenhuma pessoa estar passando na calçada no momento em que a cidade foi atingida por essa ventania. O vento foi tão forte que arrebentou os cabos que seguravam a piscina. E por falar em ventania, viu? Há um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia que prevê chuvas intensas para Mato Grosso do Sul e ventos que podem chegar aos 100 km por hora. Esse alerta vale para todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Aqui em Campo Grande o dia amanheceu com o céu nublado, temperatura bem mais amena, com queda de 5 graus entre hoje e ontem. Estamos agora com cerca de 25 graus aqui em Campo Grande. O tempo um pouquinho fechado. Os termômetros, então, não devem passar dos 28 graus e por aqui já há um ventinho sim. Mas a gente tem esse alerta aí de ventania forte. Inclusive, o Instituto Nacional de Meteorologia recomenda que as pessoas tenham cautela nesses casos em que a gente tem aí temporais acompanhados de rajada de vento. A orientação é para que as pessoas evitem se abrigar debaixo de árvores. Também não se abriguem aí próximo a placas de propaganda que a gente sabe são aí itens que podem acabar se desprendendo dos locais onde estão expostas por conta de ventos fortes. Então, muita cautela. Mas hoje a gente traz esse destaque aí dessa piscina. Um fato até curioso que acabou aí invadindo a rua e voando com a ventania, o vento forte que atingiu São Gabriel do Oeste. Por pouco também carros que passavam na rua ali no centro de São Gabriel do Oeste não foram atingidos por essa piscina. Uma piscina de fibra, como você bem disse. É um material pelo tamanho aí bastante pesado. Poderia sim ter causado um acidente mais grave. Se tivesse atingido uma pessoa aí, poderia ter também causado até uma tragédia, né, Rúdia? Doutor Anny, obrigado pelas suas informações, tá bom? Realmente um baita de um susto, mas graças a Deus que ninguém se machucou, que ninguém se feriu, né? Ainda bem que ninguém estava passando por ali, como eu disse antes, poderia realmente acontecer uma tragédia se alguém estivesse passando por ali naquele momento, porque é um material, apesar de leve, naquele tamanho, naquelas proporções e com aquela velocidade, ele teria um peso considerável. Minha querida, um forte abraço para você, obrigado, tamo junto! Minha querida, um forte abraço para você, obrigado, tamo junto!